Sente o grave do Mega Batidão Oficial Atenção senhoras e senhores Embarque nesse carrossel Vem jogar nessa boceta Você manda o baixo é preto Aparecendo com a geraca Com o dozinho que vai mandar Mas tô louco na roda Eu vou te botar pra citar Eu te botar, eu 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 te botar pra citar Vem fazendo movimento e deixa me opiroitar Eu te botar, eu te botar pra citar Eu te botar, eu te botar pra citar Vem fazendo movimento e deixa me opiroitar Eu te botar, eu te botar pra citar 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 Já que tu quer, tu vai tomar Então se prepara pro VAPO VAPO Que hoje eu te taco o saco Que hoje eu te taco o saco É que hoje eu te taco o saco É que hoje eu te taco o saco Que hoje eu te taco o saco Que hoje eu te taco o saco E se é o Edson Lucas caralho só lança as bravas Pede a cara só você na boca e mano Baixa preta aparecendo com a xeraca com 12 que vai mandar Mas to loco na roda e eu vou te bota pra cê tá Eu te bota, eu te bota, eu te bota pra cê tá Eu te bota, eu te bota pra cê tá Eu te bota, eu te bota pra cê tá Eu te bota, eu te bota pra cê tá Eu te bota, eu te bota pra cê tá Eu te bota, eu te bota pra cê tá Vem fazendo o movimento, deixa-me o piro e tá Eu te bota, eu te bota pra cê tá Eu te bota, eu te bota pra cê tá Eu te bota, eu te bota pra cê tá Já que tu quer, tu vai tomar Então se prepara pro vapo, vapo Já que tu quer, tu vai tomar Então se prepara pro vapo, vapo Eu te bota, eu te bota pra cê tá Eu te bota, eu te bota, eu te bota Eu te bota, eu te bota, eu te bota Eu te bota, eu te bota, eu te bota Eu te bota, eu te bota, eu te bota Eu te bota, eu te bota, eu te bota